Agora vamos falar de violência, porque Três Lagoas voltou a enfrentar ondas de assaltos, inclusive há poucos, ou há pouco, o Alfredo Neto trouxe mais um caso de um roubo, né? Onde um homem acabou roubando o bicicleta de um garoto, uma bicicleta elétrica. E na maioria das vezes, os ladrões usam facas para ameaçar e roubar essas vítimas. As autoridades já estão em alerta para combater esse tipo de crime na cidade. O repórter Cigênio Cardoso traz mais detalhes. Depois de alguns meses sem registrar assaltos com frequência no município, Três Lagoas voltou a enfrentar uma onda de roubos à mão armada nos últimos 15 dias. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, neste ano, Três Lagoas já contabilizou 57 roubos. Somente neste mês foram registrados 10 assaltos na cidade. A faca é a principal arma usada pelos bandidos. Nessa segunda-feira, um adolescente de 13 anos pedalava pelo bairro Vila Alegre quando foi abordado por um ladrão que levou a bicicleta dele. Na semana passada, no bairro Santa Rita, dois ladrões simulando estarem armados roubaram a moto e o celular de uma mulher de 43 anos. Outro roubo seguido de tentativa de estupro foi registrado em uma conveniência no centro da cidade. O ladrão levou a comerciante de 41 anos para o banheiro e após ele abrir o zíper da calça, a mulher gritou dizendo que o marido dela estava chegando, o que fez o assaltante fugir, levando R$ 60 e o celular da vítima. Mas de acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, Major Ronaldo Moreira, em menos de 24 horas, o assaltante foi preso pela polícia. A PM tem intensificado ações para prevenir e prender esses ladrões. Nós estamos atentos a qualquer crime que ocorra em Três Lagoas. Nós acompanhamos a qualquer anormalidade na ordem pública de Três Lagoas. E nós estamos atuando dia a dia, verificando cada crime em Três Lagoas. Nós temos feito operações, policiamento no dia a dia, trabalhando na prevenção secundária, atuando na prevenção primária também contra os crimes, contra os indutores da criminalidade, da prevenção primária. Tudo isso voltado para a segurança do cidadão de Três Lagoas. De janeiro a junho deste ano, a Polícia Militar de Três Lagoas apreendeu quase duas toneladas de drogas e realizou 821 prisões e 3.560 notificações de trânsito, além de ações preventivas e educativas. Segundo o levantamento da PM, foram feitas abordagens em 13.469 pessoas e 11.292 veículos. Apreendidas 5 armas de fogo, 39 armas brancas e 41 veículos motorizados foram recuperados, além de 37 operações preventivas, baseadas em estudos de manchas criminais, que são áreas com maior índice de roubos e furtos na cidade. Então a Polícia Militar trabalha diuturnamente em Três Lagoas para preservar a ordem pública e nós temos reduzidos. Fazendo um comparativo deste primeiro semestre para o primeiro semestre do ano passado, nós reduzimos os furtos em 5,11% e o roubos em 6% em Três Lagoas. Então Três Lagoas sempre foi considerada uma cidade com alto índice de segurança e nós conseguimos ainda reduzir mais esse alto índice de segurança. O IPA fez um estudo, foi divulgado há pouco, que Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, é a cidade com mais de 100 mil habitantes mais segura de Mato Grosso do Sul e é a terceira mais segura do Centro-Oeste. Então Três Lagoas hoje é uma cidade considerada segura e nós estamos trabalhando muito forte para aumentar mais ainda essa sensação de tranquilidade da população e essa sensação de segurança. Neste ano foi iniciado também um projeto municipal para ampliar o sistema de videomonitoramento que já começou a ser implantado nas vias públicas da cidade, com a instalação de 210 câmeras em pontos estratégicos de ruas e avenidas, o que juntamente com o policiamento ostensivo da polícia contribuirá para combater roubos em Três Lagoas.